No Carnaval, coronavírus começou a matar Médicos estão alertando pra ninguém sair de casa No Carnaval, coronavírus começou a matar Médicos estão alertando pra ninguém sair de casa Pessoal, tome cuidado com o tal coronavírus Doença contagiosa que mata sem compaixão Não sabemos quem transmite, se é aranha ou mosquito É o que ouvi falar no rádio e na televisão É um bingo esse tal coronavírus É um bingo esse tal coronavírus Se pegar o coronavírus não vai ter internamento Já vai passar direto pro isolamento Se pegar o coronavírus não vai ter internamento Já vai passar direto pro isolamento O povo antigo falava Ela amedronta e para toda nação Se pegar o coronavírus não vai ter internamento Já vai passar direto pro isolamento Se pegar o coronavírus não vai ter internamento Já vai passar direto pro isolamento No carnaval coronavírus não vai ter internamento No carnaval coronavírus começou a matar Médicos estão alertando pra ninguém sair de casa Pessoal tome cuidado com o tal coronavírus Doença contagiosa que mata sem compaixão Não sabemos o que ouvi falar no rádio e na televisão É um perigo esse tal coronavírus É um perigo esse tal coronavírus Se pegar o coronavírus não vai ter internamento Já vai passar direto pro isolamento Se pegar o coronavírus não vai ter internamento Se pegar o coronavírus não vai ter internamento Já vai passar direto pro isolamento O povo antigo falava Em um ditado dois mil não enterará Na China o coronavírus fez todo mundo parar Por favor fique em casa Lá vem bastante e passem álcool em gel nas mãos A notícia é uma arma seja verdadeira ou não Ela amedrota e para toda nação Ela amedrota e para toda nação Se pegar o coronavírus não vai ter internamento Já vai passar direto pro isolamento Se pegar o coronavírus não vai ter internamento Já vai passar direto pro isolamento Já vai passar direto pro isolamento Já vai passar direto pro isolamento